DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Essa mina é louca, essa mina é louca Requebra o bumbum, mexe, mexe o bum Tá louca, tá safada, não quer mais soltar o peru Também ela num baile funk, de salto e vestidinho Seu batom era vermelho, mas que abuso de mulher Eu olhando ela, me olhando, baby Cheguei logo nas ideias, no canto do seu ouvido Falei com todo o carinho Toma madeirada, toma uma sarrada Toma que toma que eu sei que tu gosta da nada Toma madeirada, toma uma sarrada Toma que toma que eu sei que tu gosta da nada Essa mina é louca Essa mina é louca Requebra o bumbum, mexe, mexe o bumbum Tá louca, tá safada, não quer mais soltar o peru Também ela num baile funk, de salto e vestidinho Seu batom era vermelho, mas que abuso de mulher Eu olhando ela, me olhando, baby Cheguei logo nas ideias, no canto do seu ouvido Falei com todo o carinho Toma madeirada, toma uma sarrada Toma que toma que eu sei que tu gosta da nada Toma madeirada, toma uma sarrada Toma que toma que eu sei que tu gosta da nada